Música De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de adolescentes obesos na faixa de 12 a 17 anos chega a 8,4% e mais de 17% estão com sobrepeso. Isso significa que 1 a cada 4 adolescentes brasileiros está acima do peso. Por isso, profissionais da saúde reunidos em um simpósio de nutrição na Santa Casa de Porto Alegre estão debatendo o uso de intervenção cirúrgica para o emagrecimento já nessa idade. A cirurgia bariátrica pode estar indicada no jovem e no adolescente quando já houve um histórico anterior de tentativa de perda de peso. A partir dos 18 anos nós já podemos indicar cirurgia bariátrica ou antes, mediante consentimento dos pais. Então, naquela faixa entre 16 e 18 anos, se houver consentimento dos pais ou dos responsáveis legais. A técnica se aprimorou, hoje ela é feita por técnicas chamadas minimamente invasivas, também conhecidas como videolaparoscopia. Então, sim, existem, só que os riscos da própria obesidade em si são até superiores ao risco da cirurgia. Mas o cirurgião alerta que é preciso acompanhamento de uma equipe multidisciplinar por muito tempo, antes e depois da cirurgia. É fundamental, tanto o paciente quanto o familiar entenderem que não se trata só da cirurgia, que a cirurgia exclusivamente não resolve o problema. A gente tem casos de recidiva de peso, a obesidade é uma doença crônica, a gente vê o quanto o corpo também, muitas vezes, batalha para resgatar o peso, mesmo depois de uma cirurgia bariátrica. Então, poder entender esse quadro de forma complexa e não exclusivamente emocional ou exclusivamente médica é decisivo para o sucesso do tratamento, não só no primeiro ano e meio, que é quando o paciente perde muito peso, mas para o resto da vida, especialmente um paciente adolescente que tem uma longa vida aí pela frente. A gente sabe que a questão da autoestima é muito relevante, ela é muito importante. Então, nesse aspecto, a intervenção precoce é, sim, muito benéfica. E, infelizmente, o que a gente vê é que, na grande maioria dos casos, a obesidade não se resolve. Pelo contrário, à medida que o tempo vai passando, ela vai, inclusive, aumentando os seus índices. Há três meses, a Caroline passou pela cirurgia bariátrica. Ela tem um histórico de obesidade na família. A irmã dela passou pela mesma cirurgia ainda jovem. Já no caso dela, o excesso de peso veio com a gravidez aos 23 anos. A partir daí, foram 10 anos lutando contra a balança. Ela chegou a pesar 110 quilos. A cirurgia foi fundamental para perder 27 quilos nesse curto período. Hoje, ela está com 71 quilos e pretende chegar aos 60. A minha experiência foi maravilhosa. Para mim, foi tudo muito tranquilo. Eu estava totalmente preparada pela equipe, estava focada. E o objetivo era, realmente, a perda de peso e a qualidade de vida. Eu não me arrependo, faria novamente. Os produtores do campo de todo o país têm que entregar até hoje a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O prazo acabará quando faltar um minuto para meia-noite. Neste ano, o fisco espera receber 5 milhões e 700 mil declarações, um número pouco maior do que em 2018. Quem não entregar o documento pagará multa de 1% ao mês sobre o tributo devido. O contribuinte, que perdeu a posse da terra somente a partir de 1º de janeiro de 2019, também precisa prestar contas ao Leão. A segunda-feira será mais um dia com o tempo ensolarado e amplos períodos de céu claro no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar quente avança sobre todas as regiões e favorece uma forte elevação da temperatura. Na maioria das áreas, os termômetros passam dos 30 graus. No período da noite, volta a ter um discreto resfriamento. Porto Alegre terá um dia de sol, com a temperatura ficando entre 13 e 31 graus. Em Santo Ângelo, nas Missões, a mínima é de 18 e a máxima chega a 34. No litoral sul, em Rio Grande, os termômetros marcam entre 17 e 22 graus. O primeiro caso de dengue contraído no município de Lajeado foi registrado. Uma mulher de 39 anos, moradora do bairro São Cristóvão, foi diagnosticada com a doença depois de ter feito exames em uma clínica particular. Agora, a espera é a confirmação oficial pelo Laboratório Central do Estado. Nós não tivemos até hoje em Lajeado, já tivemos no ano passado em Teutônia, um caso confirmado de início em Teutônia, ou seja, autóctone de Teutônia desenvolvido lá. Mas aqui na nossa região principal, Vale Lajeado Estrela, ainda não tínhamos tido nenhum caso. Agora tem essa suspeita, porque ela ainda não teve a confirmação laboratorial pelo Laboratório do Estado. Então, isso a gente está esperando conseguir construir essa confirmação para dizer realmente se é. Segundo o secretário de Saúde, em maio desse ano, a Vigilância Ambiental fez um mapeamento na cidade. O maior número de foco do Aedes aegypti encontrado foi no bairro São Cristóvão. Precisa se manter alerta, precisa prestar atenção no seu ambiente de pátio, é a história da água parada. Qualquer tipo de água parada, o mosquito se procria muito rapidamente. Para você ter uma ideia, uma fêmea que é contaminada, digamos essa que se foi responsável pela contaminação dessa pessoa, ela coloca de 250 a 300 larvas, ovos, que vão poder criar e eles todos vêm contaminados. Então, com risco de dali, imagina criar um verdadeiro exército para disseminar a doença. Então, mais do que nunca, a gente alerta a população da importância do controle ambiental. E é essa a medida que tem que ser feita e está sendo feita. A ideia é acabar com os focos do mosquito transmissor da dengue com a ajuda da comunidade. Mesmo assim, é importante ficar atento aos sintomas da doença. O quadro de dengue, ele, 90, 95% das vezes, ele evolui como um quadro gripal, claro que com as características próprias da dengue, né? Especialmente, febre é bem mais alta, dores no corpo são muito características. A pessoa normalmente refere uma dor de cabeça com uma dor no fundo dos olhos também muito característica, que é uma dor que ao movimentar os olhos ela se exacerba. Então, são essas as características. Mas ela, em torno de 10 dias, ela desaparece. E o necessário é hidratação, bastante hidratação líquida e repouso. Um repouso relativo, mas repouso. Então, não há necessidade de outras medidas médicas a serem tomadas, exceto em muita excepcionalidade de casos mais complicados. Mas fora isso, é o controle ambiental e isso já foram tomadas as medidas. Quem está sem emprego no Rio Grande do Sul? Uma pesquisa do Departamento de Economia e Estatística do Estado comparou a evolução do perfil da desocupação entre 2012 e 2018 com base em dados do IBGE. No período da crise econômica, a partir de 2015, a pesquisa mostrou um aumento das desigualdades da desocupação no Estado nas características sociodemográficas. A desocupação aumentou mais entre jovens de 15 a 29 anos comparativamente aos adultos. A desocupação aumentou mais em pessoas de cor preta ou parda comparativamente às de cor branca. E no que se refere aos níveis de instrução, nós tivemos um aumento bastante expressivo da desocupação no segmento com ensino médio incompleto que é aquele que mais se destacou. A Adriana é profissional comprometida. Tem 20 anos de experiência em cozinha e limpeza assinados na carteira de trabalho. Mas aos 41 anos está na estatística da baixa escolaridade. Não tem passado da entrevista e da entrega do currículo há mais de seis meses. Eu vou nas empresas, eles mandam eu deixar currículo. Aí fico de ligar e não ligo nunca. Eu acho que é muito pouco serviço para muita gente. No mesmo lugar onde tu vai, vai um monte de gente buscar. Um monte de gente. Eles dão, às vezes, a mesma carta, né, para a pessoa que tem a mesma profissão. No entanto, a pesquisa chama a atenção para a curva da escolaridade. Embora a força de trabalho em geral tenha melhorado a formação, a quantidade de anos de estudo não reduz a desocupação de forma proporcional. O gráfico mostra um U invertido, com o maior contingente de desempregados entre as pessoas com ensino médio incompleto. No caso específico das mulheres, no ano de 2016, 2017, esse segmento tem uma taxa de desocupação que atinge cerca de 20%, que foi muito mais elevada do que a média do mercado de trabalho e muito mais elevada do que a do segmento de homens. Não obstante, tá, é importante também destacar o seguinte fato. Uma mulher que consiga completar o ensino médio, a sua taxa de desocupação no ano de 2018, ela se reduz de cerca de 20% para cerca de 10%, ou seja, ela se reduz pela metade. Ou seja, ultrapassar aquele nível de escolaridade é bastante relevante e tem um impacto bastante substantivo sobre a taxa de desocupação das mulheres, assim como dos homens também. Na comparação nacional, a taxa de desocupação no Rio Grande do Sul foi sempre inferior à do país.